Bom, na minha voz eu sinto que esse talento existe desde que eu nasci É um negócio que nenhum cantor ainda chegou nesse nível de timbre A minha voz era tão linda quanto foi pra minha mãe o meu nascimento Ah, ela tentou me abortar Opa, beleza? Opa, beleza? Qual é o seu nome? Amoeba002, playzinho, play, play De onde que você é? Bom, primeiramente eu sou o do meu pai, seguido pelo outro da minha mãe Mas no momento eu tô morando em uma casa Quantos anos você tem? 1.9 O que você faz? Bom, eu sou vagabunda, mas em horários de livros eu procuro ser muito top Qual o seu estilo de música favorita? Violão Não, é, eu perguntei Qual o seu canto favorito? Pop Tá bom, respira fundo e boa sorte Obrigada Gê, tchau! Gê, tchau! Nossa, eu tô impressionada, eu não sei o que que eu tô mais impressionada Nossa, nossa, obrigada, obrigada Nossa, eu tô arrepiada, eu tô impressionada, eu tô emocionada Você é incrível, você é o que? É a nova Beyoncé, aquela mulher satânica que ela é gaga Ah, satânica, Lady, Lady Gaga, Lady, Lady Gaga, isso mesmo Você é um novo isso, você é incrível Eu, ó, chorei, incrível, incrível, incrível Awesome, incrível, nice, pretty nice, yeah, baby, yeah Eu não consigo fazer falar nada Perfect, eu não É um sim, obviamente, é um sim Se o meu moço amei, é RT Minha irmã, você é muito top RT RT, sim RT? Fala minha língua, desgrava, é sim ou não? Sim, significa sim Nossa, valeu, valeu, valeu RT também Sim, é, RT Então você tem três sim, então pode ir, minha irmã Sua delícia, nossa senhora Ela vai ganhar um Oscar Não, não, é, é Gwen Eu tô lascando Eu tô lascando, eu não quero é grana Eu sou magnífica Valeu, valeu, eu já esperava por isso Minha irmã, 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 eu já esperava por isso